Chama rapaziadinha, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Galerinha, tamo aí, já dentro do Corção. Galerinha, hoje eu quero... Eu tô fazendo esse vídeo pra dar uma dica pra vocês, galerinha. Eu não sei onde vocês moram. Você tem bastante jaguara e ladrão na cidade de vocês, galerinha. Mas aqui na minha cidade os caras tão roubando o carro 3x4, família. Pense nos caras ligeiros, galerinha. Não dá pra você deixar mosquinha no carro pra fora, ou no mercado, ou num bar aí. Ou até pra fora da tua casa, até dentro da tua casa aqui mesmo. Dentro do terreno da tua casa que os caras vêm e roubam, galerinha. Galerinha, eu aprendi um negócio, galerinha. Vou mostrar pra você o antifurto mais simples que tem, galerinha. Mais simples, o antifurto mais simples, galerinha. Se você for pro centro, é encostar o carro em qualquer parte, galerinha. Vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer pra esses vagabundos e jaguara não roubarem o carro de vocês, galera. Galerinha, sabe o que eu aprendi? Eu vou tirar aqui, ó. Só um minuto, galerinha. Viu, galerinha? Você vem aqui, ó, nos fusíveis, ó. Esse daqui é um fusível, pra quem não sabe, ó. Esse daqui é um fusível, galerinha. Você vai lá no fusível da bomba de gasolina, galerinha. Qualquer parte que você tiver, galerinha. Ó, que vocês estacionar o carro ou no serviço de vocês, ou no centro da cidade de vocês, aí, pra vocês tá... Não tá tendo dor de cabeça. Deus do livre, cara, porque a gente sabe, a gente trabalha e batalha aí cada dia pra gente conseguir um negócio melhor pra gente. Daí vem uns caras e roubam, né? Passa na mão grandes, coisa da gente, cara. Vapá, desculpa. Galerinha, você vai lá no fusível da bomba de gasolina, galerinha. Só você tirar esse fusível aqui, ó. Não sei se estão conseguindo ver esse fusível aqui, ó. Vai lá e tira esse fusível, galerinha. Esse daqui, ó. A partir do momento que você tirar esse fusível, o carro não vai pegar de jeito nenhum, galera. Por que ele não vai pegar? Porque ele não vai acionar a bomba de gasolina e não vai mandar gasolina lá pro caburador lá ou pra injeção eletrônica, entendeu? Não tem Cristo, galera. Não tem Cristo que o carro pegue. Por mais que o cara dê tranco, faça o junk, não pegue. Não pega, tá ligado? Isso que eu quero falar pra vocês, galerinha. Galerinha, se vocês não têm dinheiro pra investir numa uma tecnologia melhor aí de antifurto, a minha antifurto é essa daqui, galera. Não paguei nada. Não paguei esse quão assentado, não paguei 10 centavos, não paguei nada, nada, nada. Aprendi essa técnica aqui que eu tava dando uma olhada aí. Fiz. Aproveita, testado o bagulho, tá ligado? É só você chegar e arrancar ali, ó. O fusível da bomba de gasolina que o carro não vai pegar, galerinha. Fica a dica pra vocês, firmeza, galerinha. Porque hoje em dia tá complicado, família. Tá complicado. Foi semana passada, os caras roubaram um carro de dentro da casa de um conhecido meu. Além dos caras roubaram o carro dele, da garagem dele, entraram na casa dele e roubaram um monte de coisa. Roubaram televisão, roubaram um monte de coisa da casa dele. Até na minha casa, uns tempos atrás, os caras... É, galerinha, não dá pra mosquear, galerinha. Se vocês gostaram do vídeo, já deixem o likezão, beleza? Se inscrevam no nosso canal pra nós tá conseguindo bater os dois K, hein, galerinha? É, já deu uma fortalecida pra nós lá no Instagram, né? Meu Instagram é esebatista469, beleza? É, que nem eu tava falando pra vocês, galerinha. Ladrão tem bastante, mas a gente tem que prevenir, né, galerinha? Tem que prevenir, galerinha, porque é foda, cara. A gente demora pra conseguir as coisas, daí vem os jaguars aí, vem e rouba na mão grande, galerinha. Né, que é verdade, dá até medo, galerinha. É, quer falar pra vocês, mas faça isso, galerinha. Vocês vão pagar nem a nada, vocês vão pagar nem um centavo, galerinha, pra fazer um antifurto do teu carro, aí, ó, não custa nada, galerinha. O que vocês encostar aí, ó, no centro ou na frente do serviço de vocês, vai lá e tira o fusível da bomba de gasolina. Quero ver esses vagabundos pegarem o carro da gente, né, que é verdade. Que nem o trabalho lá do outro lado da cidade, galerinha. Trabalho lá do outro lado, quando eu vou de carro, eu tiro o fusível ali e deixo seu fusível, de tarde eu chego, coloco o fusível, só aciona a chave ali, espera funcionar a bomba de gasolina, bata na partida e vai se embora, não tem perigo nenhum. Beleza, galerinha? Tranquilo? Já deixo aquela fortalecida pra nós, pra nós tá conseguindo bater os 2K no canal e agradeço a cada um de vocês que estão acompanhando a nossa trajetória. E é nóis, né, galerinha? Se você tem o solto, que põe atrás. E tamo junto, família. Valeu? Muito obrigado e até a próxima.